Bom galera, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês como programar para desligar o computador automaticamente. Isso aqui serve para qualquer versão do Windows, XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, enfim, eu vou mostrar o método que serve para todos, mas deixando bem claro que existem outras opções também. Vamos lá, primeiro você vem aqui no menu iniciar, escreve CMD. Dentro da linha de comando, essa tela preta aqui, você vai digitar SHUTDOWN, "-S", "-F", "-T", e o valor do tempo em segundos. Essas letrinhas aqui significam o S para desligar, o F vai forçar, se tiver qualquer programa aberto ele vai fechar do mesmo jeito, o T para dizer que vai ser o tempo e o valor do tempo, por exemplo, em segundos. Um minuto tem 60 segundos, certo? Então eu quero desligar em 10 minutos. O que você faz? Você bota 10 vezes 60. Pronto, você vai desligar em 600 segundos. Aí você vem lá e digita SHUTDOWN, "-S", "-F", "-T", e o valor do tempo, quanto é? 10 minutos? 600, está vendo? Quando você der aqui, o computador Windows vai ser desligado em 10 minutos, está vendo? Apareceu aqui, eu vou fechar. Pronto, já está agendado. Agora, se você quiser cancelar, você tem que escrever aqui, ó, SHUTDOWN "-A". Você vai na linha de comando aqui e escreve SHUTDOWN "-A", e aí ele cancela o agendamento, está vendo? SHUTDOWN "-A", apareceu aqui, está vendo? O logo ficou cancelado. O desligamento, o SHUTDOWN, foi cancelado. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal, espero que seja útil. Muito obrigado por ter assistido, se inscrevam no canal, um grande abraço e até a próxima.